Olá galera, beleza? Galera, passando hoje aí pra deixar mais um vídeo, falar pra vocês do que eu estou fazendo com os meus investimentos, visto que o bitcoins muito provavelmente deve cair a níveis abaixo dos 10 mil dólares. E nós vamos falar um pouco também sobre o mercado, sobre alguns pensamentos que eu estou tendo em relação ao valor do bitcoin, em relação a essa nova experiência que eu estou tendo com o trade. Todos os dias eu comecei a focar mais nisso e falar pra vocês que querem entrar nesse mercado a minha experiência. Que eu acredito que pelo fato de eu não ser um trade experiente, de eu ser uma pessoa normal, que não sou um super analista de mercado, de indicadores que faz o trade todo dia e vive só daquilo. Eu sou uma pessoa que estou começando, eu sou um swinger ou um holder e mesmo assim eu consigo ter uma lucratividade o suficiente pra ter a minha emancipação financeira. Bom, mas antes de eu falar qualquer coisa, eu peço pra vocês que cliquem aqui abaixo, se inscrevam no meu canal, cliquem no sininho pra receber todas as notificações e divulguem, divulguem. Porque quanto mais a gente tornar esse mercado de criptoativos conhecidos, mais ainda a gente tem a tendência de fazê-lo crescer cada vez mais e mais rápido, né? Que isso aqui pra gente é o futuro e o futuro não tem como voltar atrás, mas tem como a gente acelerar o processo, beleza? Beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Bitcoin. Bitcoin, eu continuo ainda com a minha estratégia, né? Eu tô com o meu capital 50% em Bitcoin e 50% em dólar, que é o SDT, famoso Tether. Então, pra mim é indiferente, né? Se ele cair eu vou comprar e se ele subir eu tô no cavalo. Tô junto, tô sempre com uma quantidade de Bitcoin dentro do meu portfólio, pra não perder a onda da subida, certo? O que mais? O valor do Bitcoin. Eu acredito que o Bitcoin, ele deve ficar segurando ali na casa dos 10,200, 10,100. Ele segurou bem na casa dos 10,200, mas eu acho que vai chegar uma hora que ele não vai aguentar e deve retornar valores bem abaixo. A gente tem uma boa resistência em 9,500, mas, não sei, 9,800, 9,700, eu acho que ele deve voltar a valores tais como de 9 a 9,500, antes que retome uma nova subida. E a gente tem que torcer pra que ele pare na casa dos 9,000, que segure bem ali, porque se ele não segurar ali, a gente deve ver o Bitcoin cair lá, muito lá pra baixo. E eu acho que a grande maioria não quer que o Bitcoin caia, né? Eu digo a grande maioria porque, como eu disse pra vocês, como eu tenho a minha estratégia pré-definida, pra mim é indiferente. Se ele cair muito, pra mim, maravilha, eu vou comprar. Se ele subir muito, maravilha, eu vou vender. Beleza? Bom, outra coisa. Vamos falar um pouco aqui sobre a experiência que eu tive de trader. Na verdade, você tem que ter uma estratégia. Qual que é a estratégia? A estratégia minha continua sendo manter meu capital metade em BTC e metade em dólar, mas a gente tem que ter uma pequena quantidade com uma nova estratégia. Eu tenho uma nova estratégia. A minha nova estratégia é sempre pegar as moedas, né? Quando o Bitcoin cai lá no fundo, as moedas costumam cair muito mais. É nesse momento que eu aproveito, né? Por isso que eu deixo sempre uma quantidade pequena, pra aproveitar as oportunidades. Quando as moedas estão no fundo. Aí sim, eu entro nessas moedas, independente de qualquer coisa, não ligo o stop, não faço nada. Espero novamente ela subir. Isso tem me trazido uma lucratividade muito boa. Muito boa mesmo. Talvez no próximo vídeo eu falo pra vocês em quais dimensões isso me trouxe de lucratividade, né? E eu percebi que é uma estratégia infalível. Quando você pega uma moeda no fundo do poço, qual que é a sua tendência? A sua tendência é sempre ganhar. Mas assim, você tem que analisar, né? Tudo tem uma análise. Você tem que analisar na hora que elas estão caindo se realmente ali é o fundo do poço. Porque você tem que deixar ela chegar no fundo. Na hora que ela chegar no fundo, você agarra ela. E aí é só esperar ela subir. Vamos supor que uma moeda caia negativo 30%. Na hora que ela voltar pro negativo 20%, você já ganha 10% de lucro. Então, é uma estratégia infalível e que funciona muito bem. Tem funcionado pra mim. Não é nenhuma dica aqui. Esse canal não é um canal que faz dica de investimento. Vocês, por si só, tem que fazer análise também. E se você achar legal investir e fazer o mesmo, fiquem à vontade. Mas, façam análise de vocês. Eu tô falando pra vocês o que eu estou fazendo e tá dando certo. Beleza? Galera, um abraço pra todos vocês. E até o próximo vídeo. E no próximo vídeo eu vou falar pra vocês qual é o meu portfólio. Eu acabei de montar esse portfólio. E eu vou persegui-lo. Eu vou em busca desse portfólio. Pra que a média e longo prazo eu consiga ter um retorno muito grande. Mas, pra isso, eu preciso ter esse portfólio que eu vou falar pra vocês aí no próximo vídeo. O meu portfólio. Tanto do BTC, quanto das altcoins. E entre essas altcoins aí, tem moedas DeFi. Então, assim, é bem interessante. Galera, um abraço. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau!